Confesso que eu não sei como começar esse vídeo Mas eu espero que ele saia no nome de Jesus E esse vídeo faz parte de uma listinha Que eu fiz nesses dias De três vídeos mais pedidos aqui no canal Muitas meninas tem comentado Pra que eu venha aqui em vídeo conversar Falar como que eu citei Jesus Como que eu virei evangélica Algumas perguntas E como você virou evangélica? Conta pra gente E eu aceitei a sugestão da Júlia Que sugeriu esse maquia e fala Então Júlia, um beijo Esse vídeo vai pra você Todas as meninas que pediram Então como muitas de vocês já sabem Eu sou cristã, sou evangélica Me converti em 2010 Conheci Jesus, busquei a Deus Conheci outra face de Deus Que talvez eu não conhecia através da dor E como muita gente fala Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor E o meu caso foi o segundo Foi pela dor e através do meu esposo Na época namorada Eu não nasci num lar evangélico Eu sempre fui católica A gente foi surpreendido por uma enfermidade A gente foi surpreendido Pela doença do século Só se fala nessa maldita doença Que é o câncer Tudo aconteceu através de um caroço Tipo uma verruga que apareceu nas costas dele Que cresceu E que ele não dava muita importância E ao fazer o exame E tudo que era necessário O Alan foi diagnosticado com câncer de pele maligno É difícil pra mim falar desse assunto Eu vou tentar começar Mas eu sou uma manteiga É uma parte frágil da nossa vida Eu tava namorando A gente tava namorando Eu não tava feliz Eu tava quase dois anos Três anos de namoro E essa notícia pra gente Foi como se fosse uma Sabe? A gente perde o chão Foi um susto Pega a gente de surpresa Como qualquer pessoa Que passa por essa situação E nessas horas Que a gente pensa O que vamos fazer? Quem pode nos ajudar? O que a gente vai fazer? E até que um dia Eu tava trabalhando O Alan me chamou pra gente ir pra igreja Logicamente Eu não pensei duas vezes Foi uma Das experiências mais lindas Que a gente já teve A gente não conhecia muita coisa A gente tava ali Com fé Querendo conhecer aquele Deus Querendo conhecer a Jesus A palavra de Deus Em busca de uma cura É difícil Mas eu vou tentar maquiar O clima Tudo tava preparado Sabe? Pra aquele dia Pra aquele momento A gente tinha que estar naquele dia Naquele culto E foi uma benção Deus tocou no nosso coração A gente A partir daquele dia A gente aceitou a Jesus Cada dia mais Todos os dias A gente queria aceitar a Jesus Queria estar perto de Cristo Queria conhecer dessa palavra É uma fase É um momento que você não tem A quem recorrer A não ser Cristo E nesse dia Eu leoro Exatamente assim Tudo Todos os detalhes A gente foi até o pastor O pastor conversou com o Alan E Deus usou a boca do pastor Pra dizer pro Alan Que naquele dia Naquele momento Deus tava tirando Toda a enfermidade E aquele câncer Já não existia mais Então a gente agarrou Aquela palavra E fez tudo como deveria ser feito Fizemos todos os exames Operou a região Que estava aquele cisto Aquele caroço Removeu Foram necessárias duas cirurgias Pra que tirasse tudo Pra que a região Ficasse totalmente limpa Pra que assim Não pudesse Não tivesse risco De ir pra outras áreas E essa segunda cirurgia Só aconteceu assim Por precaução mesmo Tudo aquilo que o doutor Tinha falado antes Caiu por terra Porque ele falou Não tem mais nada Você está curado Você não tem mais nada Que dentro de um contexto Que a gente viu Como ruim Como triste E hoje em dia A gente até lembra Assim com alegria De toda a situação De tudo que foi necessário Pra que a gente conhecesse a Cristo E não só isso aconteceu Parece que a gente Começa a abrir nossos olhos Abrir nossos ouvidos A gente começa Dar mais atenção Então a gente começa A entender Perceber tudo muito melhor Eu tava passando Por uma situação Muito turbulenta na minha vida Eu sempre trabalhei fora Desde nova Desde 15 anos Sempre trabalhei fora E teve um momento Que eu saí Pra trabalhar com minha mãe Minha mãe mais de 20 anos 20 e poucos anos Trabalha com quentinha E aí eu trabalhei com ela Eu, minha prima Tinha minha irmã também Só que era um trabalho Muito desgastante Não pelo trabalho em si Sabe? O local de trabalho Na zona sul Aqui do Rio de Janeiro Não se tinha tanta gente Vendendo quentinha Não era tão normal Você vender quentinha Nessas áreas Minha mãe começou Levando comida pro meu pai E aí todo mundo foi vendo Comida caseira Mais barata E aí prefeitura Não legalizava Essa venda de quentinha Na época E também não permitia Então ficava uma coisa Meio complicada Começou a ter uma certa Perseguição De guarda municipal Já cansei de ir pra delegacia Pra depor contra eles A gente pegava Mandava abrir carro Pegava o zopor da minha mãe Cheio de comida Era triste Era chato Era horrível Graças a Deus Hoje em dia Isso não tem mais Aí teve um desses dias Que eu tava muito cansada Tava muito abatida E eu tava muito estressada Eu ia encontrar com a Alain E eu sempre Sempre que tinha Esses problemas Assim eu ligava pra ele Eu ligava chorando Estressada E tinha curto nesse dia E eu nem tava pensando em ir Porque eu tava muito estressada Tava muito acabada mesmo E aí Deus Usou a boca do pastor Pra dizer que naquele dia Aquele sofrimento cessaria Que ele não deixaria Mais que nada acontecesse Usou palavras Que me davam a entender Que era aquela situação Que era a única situação De perseguição que eu passava Que não só eu Como minha mãe Minha família passava Que meu pai Se estressava muito também Meu pai tava dentro Daquela situação Ele trabalhava ali perto Ele sempre se estressava Então Deus mandava dizer Que naquele dia Aquela situação Aquela perseguição cessava Eu chorava Eu chorava Eu chorava Aquele dia Deus tinha falado Com muita força comigo Nada mais aconteceu De fato cessou E aí Deus falava Que me via de branco Subindo descendo elevador E logo Alguns meses depois A gente se casou A gente não conversava A gente não falava Em se casar Não é do jeito que a gente quer É como Deus quer Isso tudo aconteceu No início de 2010 Que a gente aceitou Jesus Conheceu a palavra de Deus Aí dezembro de 2010 Foi nosso batismo A gente se batizou junto Inclusive o Alan Tava até operado Se eu não me engano Mas aí a gente se batizou Para a honra e glória Do nome do Senhor Passei um batomzinho aqui Porque não dá para falar Passa um batom não Não consigo Desde esse dia Que eu aceitei Jesus A minha vida tomou Um rumo totalmente diferente A minha cabeça Totalmente diferente Como diz a palavra do Senhor Um momento sem resposta De alguma forma você vai aprender As vezes a gente precisa As vezes a gente precisa passar Por muitas situações ruins Situações que a gente não vê a solução Lá na frente você vai ver Vai falar como foi bom Vai falar como foi bom tudo aquilo que eu passei Como foi bom aquela enfermidade acontecer Como foi bom aquela crise acontecer Foi necessário um câncer na nossa vida Para que mostrasse a existência de Jesus Para mostrar a misericórdia O quanto tem um Deus Um Pai que nos ama Mas esse câncer passou Pode não passar para outras pessoas Mas a gente tem que saber Que nem sempre a morte É a morte definitiva Muito feliz em ter a oportunidade De através do canal Poder conversar com vocês Um pouco mais sobre mim Um pouco mais sobre Cristo Eu criei o Tour da Beleza Para mostrar Para falar de resenhas Produtos, maquiagem Mas muitas das vezes Eu sinto a necessidade De conversar mais com vocês Eu não quero me sentir fútil Inútil Eu sei que Eu tenho certeza Que Deus tem um propósito Nesse canal Assim como aqui Nas redes sociais Por mais que eu não pregue Aqui no canal Eu não tenha domínio Da palavra Para poder conversar com vocês De uma forma Mais evangelística Digamos assim Mas eu tenho certeza Que Deus tem suas estratégias Deus saiba Sabe como tocar E eu tenho certeza Que é isso que me motiva Para me manter aqui Para poder estar Cada dia mais junto de vocês Mais perto de vocês E me esforçar Para trazer conteúdo para vocês Fico muito feliz De poder compartilhar com vocês Essa parte da minha vida Não se abale Não se abata Saiba que tem um Deus Todo poderoso Que está aqui Sempre pronto Para nos ajudar No momento que a gente Só precisa conversar Com o pai Diretamente com ele Porque ele é o único Que vai resolver nosso problema Ele está pronto para ouvir Ele está pronto para aconselhar Ele está pronto para dar direção E ele está pronto para dar resolução Conversa com o senhor Que eu tenho certeza E vai te dar toda a direção Ele vai te dar aquele consolo Que você precisa Muito obrigada pelo carinho Deus abençoe cada um de vocês Abençoe a família de todas Vou ficando por aqui Um beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau